Neymar, Neymar bateu, gol do Brasil, Neymar na cobrança de pênalti. Olha o Lucas, habilidoso Lucas, escapou de três, bom passe, bom passe, Neymar, Fitor bateu, golaço, golaço, golaço do Brasil, Neymar, de novo Neymar, que golaço de Neymar. 33 minutos é o segundo do Brasil. Neymar, dois para o Brasil, zero para o Guai. Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, são dois. Neymar, Pitor vai fazer, vai fazer, gol do Brasil. Neymar, de novo Neymar, na oportunidade de Neymar ele resolve. Bora, olha o Galhardo, olha o Neymar, olha o Neymar, 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 vai fazer, vai fazer, gol do Brasil. Eu vou embora, 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 eu vou embora. Gol, laço de Neymar, com o laço de Neymar, é um craque, é um craque. Neymar, desequilibra, descomplica, Neymar, Neymar, Neymar. Alain Patrick, boa bola para o Willian. Já cortou para o meio, Neymar ficou livre, recebeu. Vai para cima da marcação, puxou de lado, boa jogada. Gol do Brasil! É dele, é de Neymar, ficou para ele, mas Neymar, é Neymar, amigo. O mínimo espaço que a Colômbia deu para ele, Neymar aproveita. Fuzilou o goleiro, mosquera da Colômbia. Olha só de novo, para cima deles, Neymar. E a bomba no ângulo, golaço brasileiro, Brasil 3, 1 para a Colômbia. Neymar autorizado, é a primeira grande chance do Brasil, na bola parada. Neymar, caribrou o chute, pelo alto. Gol do Brasil! É dele, é de Neymar! Com 17 minutos, a câmara do Neymar. E olha como ele caprichou na cobrança. A bola foi no travessão, morreu no fundo do gol. E você vai curtindo. O belíssimo gol, que cobrança do Neymar. Não deu para o goleiro Alfaro. E o Brasil fazendo 1 a 0. Olha só como o Neymar... Bola aberta para o Bruno Vini, ajeitou para o meio, Neymar chegou! Gol do Brasil! O Brasil é de Neymar! É dele, o artilheiro do campeonato, para a festa brasileira. Com 2 minutos no segundo tempo. E o Neymar saiu de trás da marcação de primeiro. Tô aqui, belo gol do Neymar. Com simplicidade, eficiência e muita habilidade no toque da bola para definir o lance. Brasil 2, 1 para o Chile, 2 gols de Neymar. O Danilo, será que o Neymar vai fazer o dele hoje? Recebe o Lucas. Esse tá inspirado. Aí o Lucas, foi levando. Tentou o toque para o Neymar, recebeu, bateu! Gol do Brasil! 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 E ele fez o dele! Neymar, número 7! Em mais uma jogadaça do Lucas! Oitavo gol de Neymar na competição! Recebendo aí o carinho do técnico Ney Franco. E você vai rever todo o gol do Brasil. Tá inspirado o Lucas! Pedala! E aí olha o passe do Lucas! Neymar ajeita! E com enorme categoria faz o quarto do Brasil! Do nome do jogo, para o nome, ou para o artilheiro da competição. Um dos nomes da competição. 4 a 0 Brasil, Júnior. Ah, sacramentou já a vitória, mas... Tocando no Willian. Levou para o pé direito, ele chuta forte o Willian. Caprichou! Espalmou o goleiro. Neymar! Gol! Gol! Gol do artilheiro Neymar, número 7! Agora com o oportunismo! Acho que é para o artilheiro, aí está garantido. O chute do Willian, o goleiro defendeu. E aí de oportunismo, o Neymar faz o nono gol dele. O Brasil teve o artilheiro da competição várias vezes. E aí você vê o chute do Neymar. O rato vai dizer já se na hora do chute do Willian a posição dele era boa. Mas ele chega a 9 gols. Jamais um brasileiro fez 9 gols numa edição de campeonato sul-americano. 25ª edição Brasil participou de 23 edições até aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí